Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Pessoal, vou fazer alguns testes comparativos entre esses dois aparelhos, dois lançamentos, dois tops de linha. Temos aqui do meu lado esquerdo o OnePlus 6T, aqui do meu lado direito o Huawei Mate 20 Pro. Galera, só queria esclarecer algumas coisas para vocês aqui, antes de iniciar esse comparativo. Foi sobre o meu unboxing do OnePlus 6T, que eu fiz um vídeo ao vivo e coloquei no título, primeiro brasileiro a apresentar e tal. Galera, isso é uma brincadeira, é uma coisa que os youtubers têm em querer ser o primeiro, em mostrar. Eu não estou querendo me gabar, eu não estou querendo aparecer, eu não preciso disso, eu não preciso fazer isso. Esses aparelhos aqui eu compro com o meu dinheiro, do meu trabalho, saem do meu bolso. Eu não preciso ficar aqui querendo aparecer, querendo me mostrar. Isso é coisa de quem é gente invejosa. Eu estou aqui para mostrar para vocês, apresentar para vocês o que tem de bom e o que tem de ruim nesses aparelhos. Aqui o Mate 20 Pro está custando, na conversão, R$ 5.000,00, R$ 5.000,00. Esse aparelho aqui saiu por volta de R$ 2.800,00, R$ 2.700,00 e muita gente me pergunta, Rodrigo, vale a pena? Para mim é lógico que vale a pena eu indicar esse para você, que eu vou ganhar mais, mas eu não quero isso. Eu quero que você esteja bem amparado, que você gaste pouco, que você economize. Então, galera, esse aparelho aqui, o OnePlus 6T, vai te atender muito bem. Não compensa quase R$ 2.000,00, quase não, mais de R$ 2.000,00 de diferença para você ter esse aparelho. Mas, Rodrigo, meu dinheiro está tranquilo, estou com grana, beleza, eu quero pegar. Porra, Mate 20 Pro, melhor aparelho, melhor smartphone do mundo, melhor câmera do mundo, disparado. Agora, porra, estou meio apertado, as contas e tal, cara, vai no OnePlus 6T. Porra, o OnePlus 6T está caro para mim ainda. Então, vai no Pocophone, cara, R$ 1.300,00 é um Pocophone, é um excelente aparelho, excelente aparelho. Agora, pô, estou sem grana, estou apertado, então espera um pouco, cara, espera um pouco. Agora, eu gastar do meu bolso, botar a grana do meu bolso aqui para mostrar para vocês os pontos positivos e negativos de cada aparelho. Para chegar um bando de hater, cara, invejoso, que não tem o que fazer, chega xingando, falando um monte de palavrão. Espero que em troca, cara, vai receber isso também, entendeu? Eu tenho várias pessoas que entram no meu canal para me fazerem críticas construtivas. Eu já vou dar um exemplo para vocês aqui. No meu vídeo unboxing ao vivo que eu fiz desse aparelho, eu falei que ele não vem com película aplicada e ele veio. Mas não é por maldade, porra, está aqui, ó, película fininha aplicada, está vendo? Não é por maldade, é porque eu fiz ao vivo, não tive condições de fazer edição, foi ao vivo. Então, ele vem sim com a película, ok? Vem com a película. Outra coisa também que eu não fiz foi o teste de desbloqueio de digital na tela com ele e desbloqueio facial. Vou fazer agora para vocês, já comparando aqui com o Mate 20 Pro, tá bom? Então, galera, hater, parabéns, já teve seu momento de fama. Espero que vocês gostem, deixe o like no vídeo, compartilhe bastante para que todo mundo conheça, se inscreva no canal se você não é inscrito. Você quer comprar o Mate 20 Pro, me chama pelo WhatsApp que eu regireciono para você. Não existe ainda link disponível dele nas lojas da China para você comprar. Você quer comprar o OnePlus 6T, os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Todas as versões, 6 com 128, Midnight Black, Mirror Black, versão também 8 com 128 e 8 com 256. Vão estar disponíveis aí para vocês. Vou deixar para vocês também o link do Mate 20 normal, não é a versão Pro, tá bom, gente? De 64 e de 128 na loja Banggood, tá certo? Então, galera, é isso. Vamos lá iniciar o nosso teste, então. Primeiro, desbloqueio de digitais na tela. Eu vou primeiro desbloquear aqui o OnePlus para vocês verem. E agora eu vou desbloquear aqui o Mate 20 Pro, tá? Agora vamos tentar fazer simultâneo, ok? O lance que eu falei, fiz um vídeo também, muita gente me criticou, do desbloqueio de digital na tela do Mate 20 Pro, que era o ponto exato. Aqui do OnePlus 6T já é melhor, é uma área um pouco maior. Você já consegue colocar, encostar seu dedo na região que não precisa ser exatamente naquele ponto milimétrico, entendeu? Você botar um pouquinho para o lado, ele vai reconhecer também. Mas vamos lá, vou tentar fazer os dois juntos aqui agora, tá? Ó, o OnePlus abriu primeiro. De novo. Agora foi o Huawei. O OnePlus. Assim, na prática aqui, galera, usando, eu acho que o OnePlus é um pouco mais rápido, tá? Tá vendo? É um pouco mais rápido. De novo. Agora abriu juntos. Tá vendo? Abriram juntos. Se não forem iguais e praticamente... Aqui a Huawei não pegou, tá vendo? Praticamente. Você não precisa pressionar com força, basta você encostar todos os dois. Basta você encostar o seu dedo, que ele já vai desbloquear. Aí, tá vendo? Mate 20 Pro dá esse erro toda hora. Porque tá fora do ponto exato. Tá vendo? De novo. E eu tô pressionando no mesmo lugar, hein? Olha lá. Pronto. Agora foi. Agora, galera, eu vou fazer pra vocês aqui o desbloqueio facial. Vamos lá. Vou tentar me enfiar de baixo aqui. Vamos ver se vai dar certo aqui. Deixa eu... Deixa eu tentar aqui. Pegar uma posição melhor. Onde a câmera aqui consiga pegar. E os aparelhos me vejam também. Vamos lá. Juntos, hein? De novo. De novo. Mate 20 Pro bem mais rápido, hein? Mate 20 Pro levando. Beleza? Tá certo, galera? Então, aqui de novo. Digital. Todos os dois, a digital não fica direto aqui aparecendo na tela. Só quando você acende a tela. Ou quando você tem a opção também de configurar pra você levantar o aparelho. E aí ele vai acender a tela. Tá vendo? O Mate 20 Pro, ele tem um sensor que a tela tá apagada. Vamos deixar ele apagar aqui. Mesmo com a tela apagada, você passa o dedo, ele já acende. De novo aqui. Tá vendo? Ele acende. O OnePlus 6 não tem isso. Ou você levanta, ou você aperta o botão Power. O Mate 20 Pro tem um sensor aqui que pega. Tá vendo? Reconhece quando você tenta passar o dedo. Aqui eu tenho que acender a tela e encostar aqui. Beleza? Galera, então foi isso. Assim, eu vou mostrar pra vocês aqui atrás dos aparelhos. Marcas de dedo comum, né? Normal. O aparelho de vidro espelhado é normal ficar isso mesmo. Mas é como eu disse no início pra vocês. Rodrigo, vale a pena o Mate 20 Pro? Vale muito a pena. O aparelho é o melhor do mundo. Eu continuo mantendo a minha posição, a minha opinião. Pra mim, o melhor aparelho do mundo hoje é o Huawei Mate 20 Pro. Mas vale a pena a diferença? De dois mil reais a diferença? Cara, eu sinceramente, pro meu uso aqui, não. Não vale não. Câmera excelente do OnePlus 6T. Curti bastante. Frontal, traseira, tranquilo. Gostei muito. Ah, mas o Mate 20 Pro faz fotos noturnas bem melhores. Beleza, cara. Se você é um fotógrafo profissional, ou se você é fissurado por fotos e tal, cara, cai dentro do Mate 20 Pro. Vai nele. Agora, compensa dois mil de diferença? Não sei, cara. Não sei. Aí é contigo. Tô aqui pra dar pra vocês a dica, entendeu? Agora, o que mais, galera? É, não. Só isso que eu tinha que falar pra vocês. Passar esse teste. E é isso, cara. Espero que tenham gostado. Espero ter ajudado. Haters, eu quero que vocês vão todos pra aquele lugar bonito, gostoso. Vocês sabem onde eu tô falando. Vai tomar no cu tranquilo, falou? Fim de papo. Entendeu? Mas não deixe de dar aquele dislike. Não deixe de dar o comentário. Agora, falando sério, galera. Sempre de forma respeitosa. Vamos manter o nível. Não precisa a gente se xingar nem nada. Críticas construtivas eu recebo muito bem. Respondo a todas. E sempre procuro melhorar, tá bom? Vamos ver aí, em breve, mais um unboxing exclusivo. Primeiro brasileiro a realizar. Vocês já vão ficar sabendo em poucos dias, tá certo? Tamo junto, então, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!